Pessoal, mais um fornecedor muito bacana pra você, tem na sua lista de fornecedores, olha como tá bacana, é esse modelo de chiamise, manga longa, tá bom? Amigo, é em que tecido ele? Viscolinho? Olha que legal, pessoal, no viscolinho, é por tamanho? MGGG MGGG? Olha que legal, pessoal, M, G e GG, e olha a quantidade de cores que você encontra nesse fornecedor, já vi que tem no preto também, tá? Tanto no M, tanto no M, essas são as cores do M, no G e no GG também, tá bom? Tem no preto, tem listrado também, quantos que são eles, amigo? 40 reais? Olha que legal, pessoal, 40 reais, tem os botãozinhos no acrílico e tem um cinto também pra ajustar na cintura, e na manguinha tem um elásticozinho, tá bom? Olha que bacana. Mais um fornecedor aqui na rua Alexandrino Pedroso, em frente o número 431, tá bom? Então grava aí mais esse fornecedor, mate as confecções, amigo, traga nos ônibus? Amigo, traga nos ônibus? A partir de quantas peças? Dez peças. Dez peças, faz correios também? Faz correios também? Olha que legal, pessoal. Mais um fornecedor muito bacana aqui, entrega nos ônibus e nos correios pra vocês, tá bom? Dez pecinhas ele já envia. Então já entra em contato lá pelo WhatsApp, pede mais informações, fala que foi aqui pelo ConectadoBas e também segue ele lá no Instagram, pra não perder nada que eles vão postando. Mas contato muito bacana, aqui na feria da madrugada, o ConectadoBas achou pra vocês. Peace.